É isso aí galera, estamos aqui entrando na cidade de Itirá, Bahia, BR-030 Alguém que estiver assistindo o vídeo aí que for de Itirá, um abraço Alguém que estiver assistindo o vídeo aí que for de Itirá, um abraço Alguém que não vai ter O que é a brimpagem, meu carro é o frio do lado, que a segurança, qualidade e o preço baixo, é o melhor do Brasil O nome da canção é 10 a 0 Essa é uma das preferências, olha a preferência O que é isso, Minho, que é isso O que é isso, Minho, que é isso O que é isso, Minho, que é isso O que é o nome, serva? O Cristo com Jesus O que é a igreja que tem pra cá? Não, o nome é o Cristo com Jesus O que é isso? O que é isso? Sei lá eu Alguma coisa de... Sei lá Puxa a cordinha no meio da pista Deve ser alguma coisa de escola Sei lá Boa tarde Ô minha patroa Na volta eu vou deixar essa turma aí Na volta eu vou dar uma ajudinha Que eu vou sacar dinheiro Beleza? Obrigado, hein? É, minha filha Se eu fosse morador da cidade Eu poderia até ajudar, né? Porque Lá em São Paulo Vocês vão... Dinheiro pra... E aí E aí